Voltando aqui para o estúdio da TV Digitalks, estamos aqui os dois com meias invisíveis, a última moda em Paris, não é verdade? É isso aí. André, da Roco, está com a gente aqui para falar sobre o streaming. Obrigado por você ter aceitado esse papo aqui. Já palestrou, enfim, falou um pouco sobre isso, mas a gente vai tentar bater um papo e falar sobre coisas talvez que você não tenha conseguido se aprofundar tanto ali na palestra, que é uma ideia de um conteúdo um pouco mais rápido. Os streamings, eles foram, na tua opinião, a forma como a gente conseguiu deixar esse consumidor de conteúdo televisivo no centro da experiência de consumo, assim como a gente fez com o e-commerce e outras coisas na jornada de consumo do e-commerce? Bom, Igor, primeiro, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de falar. Agradecer o Digitalks pelo espaço, a oportunidade da palestra, a oportunidade de poder conversar um pouquinho mais, com um pouco mais de profundidade agora, né? Muito feliz de estar aqui. Então, a gente vem de um histórico... vamos lá, eu tenho... acho que eu vou falar a minha idade aqui, né? Tenho os meus 45 anos e eu estava acostumado na época que, para eu trocar de canal, eu tinha que levantar e mudar o seletor, né? E passou um pouquinho o tempo, a gente ficava esperando aquele filme que passava na sexta-feira à noite, né? Às vezes, eles não perdiam por nada, né? Você era um consumidor passivo de conteúdo. Você era refém do que os programadores colocavam para você na grade, né? Então, a gente era, na verdade, espectador. Sim. Com o advento do streaming, né? Isso vem mudando, né? De forma drástica, né? Assim, a gente olha, desde o lançamento do streaming até agora, né? A gente percebe que o consumidor agora passou a ter o controle, né? O controle está na mão dele, né? Ele passa a escolher o que ele quer assistir, na verdade, né? E quando ele quer assistir, na forma que ele quer assistir, né? Então, acho que esse é o grande poder que o streaming trouxe, né? Para o consumidor, né? E isso agregou, assim, acho que o consumidor hoje, você percebe até que as novas gerações, inclusive, elas não estão mais acostumadas naquele modelo antigo. Precisa a gente perceber como quebrou um paradigma, né? Sim, total, total. Bom, eu tenho três filhos pequenos, um enteado, né? Tenho quatro crianças ali para gerenciar. E todos eles, né? Desde a minha de 15 até o de 4 anos, eles têm um padrão de consumo de conteúdo totalmente diferente. Total. Então, a gente percebe que as novas gerações, inclusive, elas já estão... Interagem de forma diferente, né? Então, acho que isso trouxe um grande ganho para o consumidor, né? E aí, quando você olha do lado de quem está... Do produtor de conteúdo, né? Dos estúdios, né? Antigamente, eles tinham também um intermediário que distribuiu o conteúdo dele, né? Que era o programador, que era a grande empresa de telecomunicações que estava entregando os pacotes de TV a cabo, né? Falando em pacotes de TV a cabo, vamos lembrar que antigamente você tinha que assinar aquele pacotão que vinha um monte de conteúdo... De canal que você não assiste? Exato, né? Puta, eu não soube de ter afinidade com pesca. De canal árabe, você falou. Com golfe, né? E você tinha lá, tinha que comprar, vinha aquele pacotão gigante lá, né? E você consumiu um pouco daquele conteúdo, né? Então, hoje também, isso é uma outra coisa. Você consegue assinar, né? Alinhado com o seu padrão de consumo, né? Mas aí, esses provedores de conteúdo começaram a olhar para essa oportunidade direto para o consumidor. Tanto é que a gente percebe aí que nos últimos anos, né? Nos últimos dois anos no Brasil, ocorreram lançamentos no streaming, assim, massivos, né? A gente vê quase todos os estúdios importantes vindo para o mercado, né? Vamos lembrar, né? Não sei se você quer falar... Não, é que eu ia aproveitar esse gancho seu falando dos estúdios vindo direto para perguntar para você se você acha que em algum momento isso se consolida em um chapéu único de streaming ou se não vai sobreviver todos os estúdios. Porque tem uma certa, vamos dizer, uma saturação. E está todo mundo, teoricamente, brigando pelo mesmo dinheiro, né? Sim. Como que você vê essa consolidação desse mercado? Então, eu acho que tem caminhos que estão acontecendo aí, né? A gente está... Estão se formatando meios, né? Vamos dizer... Viveram muitos serviços, todos brigando pelo mesmo bolso. Hoje, o consumidor, se ele quiser assinar todos os serviços, talvez fique fora da capacidade de pagamento dele. Eu posso te falar, eu nem sei tudo o que eu assino. Exato. Viver como que é bizarro, né? Então, assim... Está acontecendo uma transição na forma, né? Então, é uma coisa que vem acontecendo de forma bastante interessante, né? Em alguns mercados. Aqui no Brasil, a gente já tem alguns serviços que entregam conteúdo através desse caminho, né? Mas hoje a gente tem um caminho muito forte de conteúdo exportado por anúncio. Conteúdo de qualidade, conteúdo de estúdio, né? Que, basicamente, a forma de monetizar não é mais uma assinatura mensal, né? Mas sim, é uma entrega de anúncios. Tem planos começando a surgir mistos, né? Onde você tem aí uma assinatura com um preço menor, com uma entrega de anúncio. Talvez não tão forte, né? Mas você consegue... Então, está havendo, na verdade, uma reavaliação, né? Dos provedores de conteúdo de como eles chegam nesse consumidor, como eles se mantêm competitivos, né? No Brasil, também, tem uma coisa muito interessante que acontece, que é o compartilhamento da assinatura, né? Você tem uma família... A gente precisa ter um levantamento... Exato. É um problema para os provedores de conteúdo, né? E aí, também, passa por aí. Entender como conviver com isso e como usar disso, uma forma de se potencializar. Porque, muitas vezes, você, talvez, trazendo o valor da assinatura para um nível mais baixo, você consegue massificar e você acaba, né, encontrando formas de você também reprimir isso. Aí, você ganha no volume. Então, tem vários mecanismos que estão sendo pensados, utilizados, para conseguir, de alguma forma, tornar esse mercado... Para que as empresas consigam se manter rentáveis nesse mercado, né? Qual que é o maior desafio da Roco e o seu desafio aqui no Brasil? A Roco é um agregador de conteúdo, né? Vamos falar um pouquinho da Roco, eu falei muito pouco, né? A Roco, primeiro, é a plataforma líder de streaming no mercado americano, né? Como a gente mede isso? A gente mede quantidade de horas de streaming que são feitas em todos os dispositivos que têm capacidade de fazer streaming num dado país, né? E aí, a gente concorre tanto com TVs, com dispositivos de streaming, com videogames, com qualquer dispositivo que tem capacidade de fazer streaming. Então, a gente pega toda essa quantidade de horas agregada e consumida e a gente mede, né? A Roco é a líder na quantidade de horas, né? Agora, no Canadá e no México também, o Brasil é o próximo. Então, a gente tem um plano de crescimento aqui, a minha meta... Já respondeu a minha pergunta. A minha meta é reproduzir isso. Mas a Roco, ela trabalha muito próximo do produtor de conteúdo. Legal. Porque a gente tem uma plataforma onde a gente ajuda a descoberta de conteúdo. A gente faz um trabalho próximo com os parceiros que estão dentro da plataforma, né? Tentando trazer uma exposição para aquele conteúdo novo que ele lançou. E aí, ele consegue, de alguma forma, converter isso numa assinatura. Por exemplo, a Roco, ela tem o RocoPay, que é o meio de pagamento dentro da plataforma. O consumidor que cria uma conta Roco, ele pode associar um cartão de crédito à conta. Não é mandatório. Se ele associar, ele pode assinar através da RocoPay. E qual que é a coisa legal? Por exemplo, a Globo, com o Globoplay, o consumidor que quiser assinar o Globoplay dentro da plataforma da Roco, ele assina com um clique. Né? Ou vários outros. Eu estou dando um exemplo da Globo, que é um exemplo de um parceiro local. A gente tem isso com os parceiros internacionais também. E uma coisa legal que a Roco entrega para o consumidor, nesse caso, que usa o RocoPay, é que a gente tem uma página central de assinaturas. E você consegue ativar e desativar essas assinaturas ali. Eu preciso criar uma conta na Roco. Eu nem sei quais assinaturas eu tenho mais, cara. Exato. E aqui no Brasil, você sabe que a gente perde cartão de crédito, rouba o cartão de crédito, clona o cartão de crédito, nós temos que trocar imagens, você vai ter que atualizar lá, né? Eu troquei tudo. Aconteceu comigo recentemente, que o meu cartão teve uma tentativa de passar alguma coisa que eu não identifiquei. E aí eu tive que trocar, troquei o número e aí veio um cartão novo. Cara, que trabalho, nossa. Se você fosse um assinante Roco, tivesse RocoPay... E eu fui descobrindo as assinaturas quando começou a dar as negativas do e-mail, assim. Eu falo, nossa, eu assino isso aqui ainda. Então a gente entrega, acho que facilidade para o assinante, né? Para o nosso consumidor. Mas também para o estúdio, né? Que quer chegar e colocar um conteúdo novo dele, uma estratégia de aquisição. Então a gente faz trabalhos muito próximos. Então a gente é quase com um consultor. E a gente, de alguma forma, ajuda a promover aquele conteúdo dentro da plataforma, né? Então, basicamente, é assim que a gente se diferencia. A Roco, ela nasceu lá em 2012 dentro da Netflix, inclusive. Uau, que legal. Ela foi um spin-off da Netflix. Quando a Netflix estava vindo para o mercado de streaming, foi criada uma área da Netflix para criar dispositivos que iam fazer, suportar esse streaming, né? No meio do caminho, a Netflix resolveu mudar o direcionamento estratégico e que separa a área de hardware da área de conteúdo. E aí a Roco nasceu, né? Como empresa independente. Que aí veio trazendo outros serviços dentro da plataforma, né? Mas a Roco nasceu desde o início com a visão de que o quê? Todo o conteúdo de TV, de vídeo, no futuro ele vai se dar por streaming. E para a gente fazer essa visão acontecer, a gente tem três pilares, né? Que são muito importantes para a gente realizar a nossa visão. Então, o primeiro pilar é custo-benefício. Se você quer ter alguma coisa que realmente vai mudar a forma, você tem que atingir muita gente. Precisa atingir muita gente, você tem que ter um custo interessante. Você tem que acessar várias camadas de consumidores. Então, a gente busca trazer uma baita experiência com um baita valor. O segundo é facilidade de uso. Porque, assim... E outra coisa, é importante saber que a experiência de ver TV é diferente da experiência de você mexer no celular ou no seu computador. Sim, total. Você sentou no sofá, você quer achar o conteúdo com dois, três cliques e ver o conteúdo. E conteúdo longo, para não ficar procurando... Exatamente. Então, a Rucco trabalha todo dia em melhorar essa experiência. E é uma experiência que tem que ser fácil, não só, vamos dizer, para uma pessoa que tem um pouco mais de afinidade com a tecnologia, mas desde uma criança até um idoso. Então, tudo que a gente faz é realmente buscando trazer uma experiência fácil, simples e rápida para você acessar o seu conteúdo. E o terceiro pilar é conteúdo. Às vezes, tem uma plataforma que tem um custo-benefício bom, que ela é fácil de usar, mas ela não entrega o conteúdo que está buscando. Então, esse é outro pilar que a gente trabalha. A gente trabalha... A gente tem, hoje, pessoas no Brasil desenvolvendo parcerias de conteúdo locais. E a gente tem toda a força que a gente tem com os provedores internacionais, pelo nosso tamanho que a gente tem no mercado americano. Então, a gente tem uma oferta de conteúdo muito grande. Então, esse é o caminho da Rucco. Por isso que você falou, como eu vou conseguir desenvolver, é realmente trazendo uma experiência, trazendo o streaming para dentro da casa do consumidor, com uma forma super fácil, barata de usar, com uma experiência super legal. Legal demais e fecha a nossa programação de hoje com as entrevistas falando sobre experiência de usuário e deixar o usuário sempre no centro das decisões. A gente entrevistou falando sobre mercado de marketing de influência, cliente no centro. Falamos sobre jornada de consumo, cliente no centro. Falamos sobre atendimento, cliente no centro. E fechamos falando sobre streaming e cliente no centro da decisão. Então, acho que está tudo muito claro para a nossa audiência, para quem acompanha a programação inteira, de que esse é o caminho. Obrigado por você ter separado esse tempo para bater um papo com a gente. Cara, sucesso. E eu pretendo me tornar um assinante, um cliente Rucco, porque eu vou te falar, você vai resolver muitos problemas que eu tenho hoje. Que bom, estou feliz de saber. Um tanto de assinaturas e plataformas que eu tenho disponíveis. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço mais uma vez a conversa e a oportunidade. Fico feliz de estar aqui para a gente poder compartilhar um pouquinho sobre a Rucco e sobre a categoria. Vou te liberar para você curtir a festa. Está ótimo, um abração. Falou, André. Até mais. Até mais.